Ô mágica! Onde é que eu tô? Aí irmão, tu clicou nesse vídeo, não clicou? Se você clicou, com certeza não foi pra ver eu fazendo embaixadinha, né? Com certeza também não foi pra ver eu tomar banho, né? Com certeza não foi pra ver eu jogando tênis de mesa. Com certeza não foi pra ver eu lutando boxe. Boxe, 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 boxe. Então galera, deixa o like no vídeo. Pô, não quero deixar o like no seu vídeo não, mano. Por favor tiozão, fechou então, mano. Fechou bem. Ai ai, como eu tô num clima de canal aqui, mano. E vamos hoje então, rapaziada, nesse vídeo de hoje, vamos analisar ali uns canais dos inscritos. Vamos ao que interessa, reba comunidade. Gostaria de um vídeo analisando o canal de vocês? Se sim, comente aqui na postagem. Quem sabe tu era analisado. Vamos ver quem comentou aqui, mano. Sim, por favor, me analisa. Pedi na live de você e do Higgy, mas não fui analisado. Se quisesse me dar essa chance, é claro que eu te daria essa chance. Olha só o canal dele de Minecraft. KRAFT! Keyboard and mouse sounds. Vamos deixar o dislike, like aqui galera. Oh, você achou que eu era desumilde? Alguém me tira daqui! Beleza, galera. Vamos ver qual é o próximo. Sim, analisa o meu. Eu edito bem. Vamos ver o vídeo dele. Opa! Vamos analisar mais um canal. Sasuke BR me analisa, por favor. Vai ajudar muito! Meu novo Discord com chat para divulgação. Salve! Salve, rapaziada! Salve! É joda! Oh! 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 Meio! No... Libidiel, galera. É muito bom vocês passarem... Libidiel, tá? Eu recomendo bastante vocês passarem... Libidiel. Um beijo, abraço, valeu, falou, fui! Que isso? Cês viram isso, rapaziada? Pareceram que nove minutos de vídeo pareceram sete? Eu tenho probleminha! Vamos ver o canal da Amandinha Craft, mano. Leia a descrição. Ótimo vídeo, parabéns. Palmas, palmas. Oh! Eu já assisti vídeos dela. Oh my god, man! Mostrando minha nova mansão. Desapareceu! Vamos ver o canal do Roberto Game versão. Me analisa. Sand. Pessoal, eu gravei um vídeo, mas eu descei sem a imagem do jogo. Engraçado! Engraçado! Aham! 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 Boris! O que que cê tá aí com a dica do meu setup de gravação? Setup de gravação, mano! Olha só! Um sofá aqui! A escada e o escritório, mano! Olha só, mano! Parece a casa do recente aí, viu? Eu sou bonito, eu sou o Rafael. Eu não sou bonito, mano! Oh, eu não sou bonito, mano! Você não deu oi pra mim, eu sou feio, mano! Eu tô gravando esse vídeo no dia 17 de janeiro. Hoje é 17. Meu aniversário, pra quem não sabe. Parabéns pra você! Tá, tá! Nesta data! Tá, querida! Pegando a marreta! É isso, rapaz! Tamo junto! Valeu, falou! Manda esse vídeo pra todos os seus amigos. Lembrei que é tudo só uma zoeira, tá? Não me... Não me... Não me ataque! Eu sofro de hemôniosplasmose! Isso aí! É isso, galera! Fui!